A bola foi tocada de novo para Romarinho, Romarinho tocou para aqui de Armin, Danilo vem no comando A bola chegou para Guerreiro, dominou, rolou, passou por Danilo, entrou, batou, é gol! Fagner! Gol! É do Corinthians! Salve o Corinthians! É de Fagner! Camisa 35! Uma bela jogada do lado esquerdo no ataque do Corinthians, aí a bola sobrou para Guerreiro, ele dominou, pintou, limpou, cruzou na boca do gol, a defesa do São Paulo falhou, a bola passou, chegou para Fagner que pegou de trás, ele pegou de primeira cruzada e botou no fundo do gol e o Rogério Senni, na marca de 3 minutos 30 segundos, segundo tempo, aberto, placar em Barueri, Fagner, 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 camisa 35, Corinthians 1, São Paulo 0, Leandro Queçada! Jogada pelas pontas para apurar o bloqueio, alta velocidade, inteligência do Guerreiro, bola passou por quase toda a extensão da grande área e sobrou, limpinha para o Fagner, arriscar um chute preciso, foi muito bem na batida, o primeiro gol dele com a camisa do Timão, Corinthians 1, São Paulo 0, aqui na Arena Barueri, a última derrota havia sido justamente para o Tricolor. E agora o... Para Canso, levou o primeiro, Papão pediu, ele fez da bota, tocou para Luiz Fabiano, bateu, ego! Gol! É do São Paulo! Gol! É do Luiz Fabiano, camisa 9, uma bela jogada de Canso, de frente para o gol, na entrada da grande área, fintou, limpou, por trás da zaga, levantou a cabeça, olhou e rolou para Luiz Fabiano, um bolão, ele acompanhou da bola que estava pedindo, me chuta, me chuta, me chuta, chegou, girou, de perto à direita, botou cruzado no canto, direito do gol do Corinthians, na marca de 35 minutos, a etapa final do jogo, empata o São Paulo, Luiz Fabiano, Luiz Fabiano, Luiz Fabiano, com muita imposição física, vencendo a marcação e batendo no canto direito do Cássio, depois de um passe espetacular de Paulo Henrique Ganso. Libra muito a galera do São Paulo, Luiz Fabiano marca o seu gol de número 191, com a camisa tricolor, tudo igual no clássico 1x1.